O LabJ teve mais um dia de cobertura movimentada das eleições. Com muito trabalho na frente e atrás das câmeras. Em setembro, o saguão da Famex está diferente. O LabJ está organizando uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. Estamos com o César Pontes, do PCO. Em sua entrevista, o candidato defendeu a educação pública e criticou as creches conveniadas. A gente entende que a educação privada, esses grupos que dominam nessa área, eles não têm interesse em que a educação pública seja de boa qualidade. Para eles, quanto mais sucateada for a nossa educação, melhor, porque eles vão ganhar mais com isso. Apesar de não mencionar nada sobre cultura em seu plano de governo, César Pontes falou sobre a importância da arte na sociedade. Esses espaços culturais, eles devam existir na periferia, para evitar que as pessoas da periferia tenham que se deslocar a longas distâncias para encontrar algum derivativo que ofereça uma contrapartida cultural que possa enriquecer o mundo interior deles, possa enriquecer os conhecimentos. A entrevista durou 20 minutos. Diferentemente dos outros candidatos, César Pontes participou do encontro sem assessores. Chegou e foi embora usando transporte público. A entrevista vai ao ar a partir de 23 de setembro, no YouTube do LabJ.